Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. Enquanto titulares se preparam para a final da Libertadores, suplentes do Grêmio empatam contra o Atlético Goianiense na Arena. Inter termina a Série B na segunda colocação e Brasil de Pelotas fica em oitavo. A Soeva não passa de um empate contra o Joinville pela final da Liga Nacional. E na entrevista vamos falar sobre a fisioterapia desportiva. E tem novidades para os lados do Grêmio para a grande final de quarta-feira contra o Lanús. A Comebol negou o pedido do clube de suspender o cartão amarelo de Kahneman que ele tomou no jogo da Arena e com isso o argentino está fora da partida decisiva. Bressan deve ser o seu substituto. Já o pedido do tricolor de retirar o membro argentino do comitê de arbitragem Hector Baldassi da partida em Buenos Aires foi acatado pela entidade. Com isso o colombiano José Buitrago entra no seu lugar. Já pelo Brasileirão o técnico Renato Portaluppi escalou uma equipe totalmente reserva formada em sua maioria por garotos da base para encarar o Atlético Goianiense ontem na despedida do time na Arena. Grêmio e Atlético não fizeram uma boa partida em Porto Alegre. Houve muitos erros de passes, principalmente por parte do tricolor. O dragão goiano concluiu mais vezes no primeiro tempo. No segundo, com a entrada de Lucas Poleto no lugar de Christian, a equipe gaúcha agrediu mais, mas tomou um gol do ex-colorado Andrigo aos 25 minutos. Mas não demorou muito e o Lucas Poleto aproveitou a sobra e fuzilou as redes, empatando a partida. Apesar do esforço dos reservas, o resultado não saiu do um a um. Com isso, o Grêmio segue em segundo lugar com 62 pontos, empatado com o Santos, que venceu o Flamengo fora de casa. Caso o Palmeiras vença o seu jogo hoje contra o Botafogo, o tricolor cai para terceiro. Na última rodada, domingo contra o Atlético Mineiro, os gaúchos devem entrar com seu time titular. E a Série B chegou ao seu final. O Inter cumpriu a sua pena e está de volta ao primeiro mundo do futebol brasileiro. O jogo de despedida foi contra o Guarani de Campinas, curiosamente, um duelo de campeões brasileiros. 30 mil colorados acompanharam a partida no Beira Rio, na expectativa de levantar a taça da Série B. Aos 15 minutos de jogo, lançamento para a área. Nico Lopes passa para Potker, que vai à linha de fundo e devolve para o uruguaio abrir o placar. Inter, 1 a 0. Dez minutos depois, D'Alessandro lança para a área do Bugri. Camilo, de cabeça, escora para Nico fazer seu segundo gol e segundo do Inter. Com este resultado, o Colorado estava conquistando o título. Mas o América Mineiro, que jogava no mesmo horário e precisava vencer o CRB, aos 20 minutos do segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, Rafael Lima aparece e empurra para as redes, fazendo o gol do título do Coelho Mineiro. América, campeão brasileiro da Série B de 2018. Classificado por antecipação para a Série B no ano que vem, o Brasil de Pelotas venceu de virado o Criciúma em casa e ganhou mais uma posição, terminando o campeonato em oitavo lugar. E foi o Criciúma que começou o marcando. João Henrique recebe e, num curto espaço, faz uma jogada de futsal e acerta o canto do goleiro Marcelo Pitol. Golaço! Aos 30 do primeiro tempo, sucessão de erros da zaga chavante. E João Henrique aproveita para ampliar para o Tigre. Criciúma, 2 a 0. Começo da segunda etapa. Marcinho cruza. Lincoln divide com o goleiro Luiz e leva melhor, descontando para o Brasil. 30 minutos do segundo tempo, cruzamento para a área catarinense. A bola desvia na defesa e sobra para Marcinho, livre, concluir e empatar o jogo. Festa rubro-negra no Bento Freitas. Mas a festa seria maior ainda. Cruzamento da direita e Juninho se antecipa para fazer o gol da vitória. Aos 44 da segunda etapa. E o chavante termina sua participação no brasileiro com uma vitória diante do seu torcedor. Do gramado para as quadras, a torcida de Venâncio Aires lotou o ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão para acompanhar o primeiro jogo das finais da Liga Nacional de Futsal. Mas o time da Açoeva apenas empatou com o Joinville. Agora, a equipe catarinense tem a vantagem de decidir em casa no próximo domingo, às 11 da manhã, e ainda joga por dois empates. E o Joinville saiu na frente aos sete minutos de partida. Na cobrança de escanteio, Junai encontra a Eka livre na intermediária e ele bate de primeira no canto esquerdo de André Deco, 1 a 0. Sete minutos depois, empate da Açoeva. Boni recebe livre da entrada da área e toca na saída do goleiro William. Final, 1 a 1. Se o duelo continuar empatado domingo no centro de eventos Karlhausen, em Joinville, haverá prorrogação. No tempo extra, o time catarinense terá vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na fase classificatória. Nesta terça-feira, vulgo amanhã, 28 de novembro, é realizada em mais de 42 países a campanha Dia de Doar. O evento foi criado para promover a cultura da generosidade, principalmente em prol de organizações da sociedade civil. Aqui no Estado, uma ONG que faz a transformação social de crianças e adolescentes por meio do esporte vai aproveitar a data para buscar mais apoio. Em razão das dificuldades financeiras, o projeto Wim Belendon lançou este ano a campanha Abrace o Wim Belendon. A ação, que encerra nesta semana, arrecadou quase 30 mil reais. Mas o valor ainda é pouco para atender as mais de 50 crianças em situação de vulnerabilidade social da instituição. Além de aprender a jogar tênis, elas fazem refeições diárias e atividades educativas. Para aumentar o número de colaboradores, a ONG vai pegar a carona de uma campanha mundial de solidariedade realizada sempre em 28 de novembro. É o Dia de Doar. A gente aproveitou essa data e vamos fazer atividades diferentes. Então, toda a comunidade está convidada, todos os telespectadores estão convidados para vir aqui a partir das 10 da manhã até as 8 e meia da noite. A gente vai estar aberto, vão ter um monte de brincadeiras das crianças com os visitantes, lanches especiais, quem quiser almoçar com as crianças vai ter uma feijoada, que custa 15 reais para ajudar a ONG. Então, vai ter uma série de atividades que há a chance das pessoas conhecerem aqui o nosso projeto, a nossa sede, o nosso trabalho e também, de alguma maneira, doar alguma coisa, trazer um livro, um brinquedo. Nos últimos três anos, a ONG Wim Belendon perdeu muitos doadores e está atendendo 60% abaixo de sua capacidade. Depois de 17 anos promovendo a transformação social, corre o risco de fechar as portas. Esta possibilidade preocupa os principais envolvidos. Tu sabe que a situação aqui financeira está um pouco difícil, né? Isso te deixa um pouco preocupado? Muito. Por quê? Muito porque depois do colégio eu tenho para onde vir, aí depois do projeto eu tenho como ir para casa. Eu me sinto muito bem aqui, chego muito bem no tênis e o tênis é muito bom. Um pedacinho do nosso coração é o Wim Belendon. O Wim Belendon também não é só colegas nossos, é nossa família e se um dia o projeto fechar todo mundo vai ficar muito triste. Então você já sabe, amanhã a partir das 9 horas é dia de doar no Wim Belendon. A ONG fica na rua Avenida Hitor Vieira, 78, bairro Belen Novo. E agora no plano de jogo vamos falar sobre uma questão muito importante no esporte, a fisioterapia desportiva. Atividade que busca auxiliar na recuperação e também na prevenção de lesões ligadas à prática do esporte. E no estúdio com a gente o professor de fisioterapia da FEVALI, o Leonardo Frati Neves. Boa noite Leonardo, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Professor, acho que a fisioterapia é um campo que vem crescendo muito, né? A gente vê cada vez mais destaque, não só no futebol, que acaba sendo a grande vitrine, mas também nos outros esportes. É assim também no meio acadêmico? Isso, realmente o futebol é uma grande vitrine para a fisioterapia. A gente tem muito destaque hoje em dia em muitas matérias envolvendo fisioterapeutas, né? A gente acaba sabendo muito mais sobre a reabilitação do atleta, quando ele volta e tal. Mas no meio universitário isso também acontece, né? Na FEVALI a gente tem a oportunidade de atender os atletas da universidade dentro do projeto da fisioterapia esportiva, que é muito legal também. É o projeto Esporte Universitário, né? A gente está vendo algumas imagens aí. Vocês atendem bolsistas e atletas da universidade, então que desenvolvem, que participam dos mais diferentes esportes, das equipes de esportes da FEVALI. Que modalidades que vocês trabalham? Que atletas que vocês têm? A gente trabalha basicamente com todas as modalidades que o projeto atende, né? Então, na universidade. Então, entre futsal, futebol de campo, masculino e feminino, né? Anderbol, vôlei, natação também, nós temos alguns atletas. Então, são várias modalidades, né? A gente consegue dar conta de atender basicamente todo mundo dentro do projeto da fisioterapia. E o tratamento, ele difere muito dependendo da modalidade? Por exemplo, o tratamento de prevenção, enfim, e até de recuperação de lesões, da natação, que é um esporte na água, enfim, é totalmente diferente, imagino, do futebol, por exemplo, ou não? É, a parte preventiva, principalmente de avaliação do atleta, ela pode divergir um pouco, né? Porque aí vai depender da demanda específica daquela atividade esportiva. Então, o que aquele atleta precisa, qual é a estrutura biomecânica que ele vai utilizar mais no gesto esportivo. E na parte de reabilitação, mesmo dentro da mesma modalidade, é completamente individualizado o atendimento, né? Então, o atleta, ele vai passar por uma avaliação em que vão ser definidos ali, né? Os objetivos terapêuticos a partir da disfunção que ele apresenta. Então, é específico realmente para cada atleta no caso da reabilitação em si. Perfeito. Embora seja um meio acadêmico, mas é um trabalho que se assemelha muito, imagino, aos clubes profissionais. Claro que talvez o futebol difere um pouquinho mais, mas em relação a outros esportes também, eu acho que deve se assemelhar muito o trabalho que vocês desenvolvem lá. Sim, acaba sendo muito similar, realmente. A diferença que a gente tem para um grande clube, né? De futebol, por exemplo, é talvez algum aparato tecnológico, né? Alguma coisa de sentido. Mas mesmo com pouco recurso financeiro, eventualmente, com pouco recurso tecnológico, a gente consegue desenvolver ótimas ferramentas para avaliar a capacidade física do atleta, consegue avaliar se as demandas que ele está tendo no gesto esportivo, ele está conseguindo dar conta delas. E isso prediz o risco de lesão e, eventualmente, a capacidade dele de ter um bom desempenho na atividade esportiva. Visto que, se ele tem menos tempo de afastamento, é bom para o time como um todo, né? Sem dúvida. A gente vê muito no futebol, antigamente, quando um jogador machucava o joelho, por exemplo, por vezes, dependendo, não jogava mais ou voltava só no outro ano. Agora a gente vê que tem alguns tipos de lesões no joelho que em duas, três semanas o atleta está de volta, né? Isso se deve à fisioterapia num todo que evoluiu ou também à consciência dos atletas na importância da fisioterapia? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Então, hoje a gente tem o fisioterapeuta inserido já dentro de um momento mais de prevenção também de lesões, não só na parte de reabilitação, ou seja, o atleta já vem... Na verdade, o grande papel do fisioterapeuta num clube com esporte é evitar que o atleta se machuque. Evitar a lesão. Caso ela aconteça, porque é inevitável em algumas modalidades, que tem contato principalmente e tal, Então, assim, tempo de recuperação vai depender de procedimento cirúrgico, que teve evolução também, né? E principalmente do atendimento imediato, né? Com mais recurso tecnológico, com mais competência na formação do fisioterapeuta também. Isso tudo contribui para o retorno do atleta mais cedo, então, para a atividade dele. Perfeito. Professor, muito obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama, mas eu volto em seguidinha no TVE Esportes, hoje recebendo o ex-jogador do Grêmio, Tarciso Flecha Negra, o diretor de futebol do Inter, Adauri Silveira, e também o repórter da rádio Independente, Leandro Chaba. Espero vocês, hein? Às 15h para as 8h. Até lá. Beijo. Beijo.